Para ele, porque você sozinho nunca poderá mudar de vida. É Jesus que tem... Nós estamos entrando em Juquiá. Juquiá, onde não há Taduguá. É o fim do Piguá. É onde você entra e se ferrar. Mas é feio Juquiá, gente. Se vocês não tem noção, Juquiá é feio. E olha, é o pleno outono e as casas estão debaixo d'água. Incrível. Está tudo ilhado. Está a maior cheia. Ali era um campo de futebol. Está tudo vai d'água. E nós estamos em pleno mês de maio. Abril, quer dizer. Vamos cortar por aqui. Olha isso. Isso em pleno abril. Outono, meu amigo. É inacreditável. É inacreditável. Estamos em Juquiá. E o Poço Cabasteça... Vamos lá. Vai, filha. Vamos andando. Juquiá tem muito a ver com o Corinthians. É feio que dói. Agora vamos desligar porque a gente pega um guarda aí. Tá bom? Tchau.